Oi gente, olha eu aqui de novo com mais uma receitinha para o nosso canal. Como vocês estão? Estão bem? Espero que sim, tá? Que você esteja tudo bem por aí. Hoje eu vim trazer para vocês uma receita geladinha, isso! Olha, e muito refrescante, hein? Espero que vocês gostem. Se vocês já estão querendo saber o que é, antes disso, deixa o joinha. Já deixaram o joinha? Se inscrevam no canal, porque é de graça, tá? Ativa o sininho para que você não perca nada de novidade aqui deste canal lindo e maravilhoso. O canal receitinha anda bem! E a nossa receitinha refrescante é picolé de jaca! Olha só que delícia! Você gosta de jaca? Eu espero que vocês gostem, tá? Porque hoje eu vou fazer de jaca, porque aqui em casa tem jaca na geladeira, tá? É a jaca mole. Eu gosto das duas, mas a minha preferida é jaca dura. E a jaca que tem na geladeira é jaca mole. Eu vou aproveitar e vou fazer um picolé de jaca. Eu tenho visto várias receitinhas com jaca, mas a minha receitinha vai ser picolé de jaca. Geladinho e rapidinho de fazer. Vamos lá fazer juntinho comigo? Aqui está o nosso guerreiro liquidificador. Essa quantidade aqui de jaca deve ter umas 300 a 400 gramas de jaca. Eu tirei os caroços, ó. Tirei os caroços dela, dos bagzinhos que a gente chama aqui. Esses caroços aqui, pessoal, podem ser cozidos, tá? Vocês podem lavar bem lavadinho e botar para cozinhar, tá? É uma delícia, viu? Eu vou estar adicionando 300 ml de água. Eu vou estar adicionando também 3 colheres de leite em pó. A marca que vocês quiserem. Meia caixinha de leite condensado, tá? E aqui está o nosso saquinho, ó. Para fazer o picolé, que a gente não viu aqui e chamou de picolé, tá? Mas pode ser sacolé, din-din, chup-chup. Eu vou estar adicionando aqui no liquidificador. 300 ml de água. A jaca. Três colheres de leite em pó. E meia caixinha de leite condensado, tá? Como eu já tinha mostrado para vocês. Esse leite condensado aqui, pessoal, ele dá cremosidade, tá? Ao nosso picolé. Agora nós vamos estar tampando aqui. Vamos passar aí por uns 2, 3 minutinhos para envolver bem todo o ingrediente para ficar um picolé bem cremoso. Olha, deixa o joinha, tá? Não esquece. Vamos lá? Pessoal, eu vou estar tirando aqui um pouquinho. Para a gente ver por que ele precisa de um pouquinho de açúcar. Porque aquela meia caixinha não foi o suficiente, tá? Eu vou estar adicionando só 2 colheres desse açúcar, tá? Porque ele só está precisando... Porque o picolé mesmo, ele é bom, docinho. Mas não tão docinho. Eu vou estar botando mais uma, tá, gente? Agora eu vou ligar e já já a gente volta. Agora nós vamos estar tirando. Eu vou tirar esse liquidificador daqui. Para facilitar, né? A nossa vida. Eu vou só tirar um pouquinho para ver se for o suficiente aquelas 3 colheres. Eu acredito que sim, porque ele já estava bom. Mas para ele ficar com um sabor melhor, 2 a 3 colheres seria ideal. Olha, gente. Perfeito. Nós vamos estar usando esse funil aqui, tá? Nós vamos estar procurando, ó. A boquinha do saco, ó. Vamos estar adicionando aqui o funil. Olha só. Vai ficar um picolé enorme. Pessoal, aqui na minha cidade, tá fazendo muito calor. Eu moro em uma casa em que ela fica no meio das outras. Então, fica mais abafado. O calor é imenso. Não é fácil? Simplesinho de fazer, ó. E já está praticamente pronto. Eu vou fazer ele de maior, tá? Novamente. Vou mostrar a vocês aqui. 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 Vou mostrar a vocês. Fazer isso. Fazer um lacinho. Acriançada, hein? Mas olha só. Esse aqui ficou maior. Aqui. Ó. Já vou fazer no restante e daqui a pouco eu volto, tá? Olha só, pessoal. Terminei. Acabei de colocar todo o líquido dentro do saquinho. Não ficou padronizado, não, tá, pessoal? Mas é pra aqui, pra casa, tá? Aqui está fazendo um calor imenso. Vocês não imaginam como essa cozinha está quente. Ele vai estar bem geladinho. Bem cremoso. Hum! Uma maravilha. Picolé. Dindim. Sacolé. Olha só. De jaca. Vai pro congelador agora. Já, já eu volto. Olha os nossos picolés, pessoal. Passaram na faixa de 3 a 4 horas, tá? No congelador. Agora eu vim mostrar pra vocês. Olha que delícia. Olha esse aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha como está cremoso. Ó. Muito bom, tá? Bem cremoso. Bem cremoso. Eu vou estar colocando novamente no freezer, no congelador, tá? Pra poder estar tomando aí, ó, durante a semana. E eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha, hein? Ó, o meu beijo e o meu abraço. E até o próximo vídeo. E aí, ó. E aí, ó. Obrigado.